Música Quem é? Não conheço, galera É engano Nosso produtor chegou Tá na hora de arrumar as coisas pro Santo Cupido Eu sou o André Estou assistindo Fresh Fears of Bel Air Não sei se era pra arrumar, mas... É isso aí, né, o que tem pra hoje A gente tá indo pro show agora A gente tá... Nossa residência, a gente leva tudo Tem bastante coisa pra levar, cara Vai levar tudo hoje, mangueira Faísca Um extintor Pegaram uma dúvida feia aqui É muito bagunça isso aqui, cara Você já tá filmando isso Quarto da bagunça Depósito Não dá O evento ele abre as duas A gente vai às dez horas da manhã Já montou as coisas antes do evento abre Teria que ser isso Tá Eu pensei que, mano, esse tempo a gente pode fazer até o set Ó a intro Ó a intro que vocês já pegaram a intro É muito legal É trocar bastante pra ver o que funciona melhor, mas aí por enquanto a gente usa mais vezes tem sido essa. Porque a música é boa pra isso, ela é muito forte a música, já é uma música nossa, ela já entra muito forte, e aí meio que dá aquele susto na galera, e aí já dá pra entrar alguma coisa mais... A gente faz uma playlist assim, já deixa tudo numa ordem que a gente acha que faça sentido, e aí na hora tá sujeito a alterações de acordo com o feeling de cada um de nós. Pra ligar, pra disparar... Então, precisa também de Canon. Vai disparar aqui também? Então, eu não sei se... Será que a gente não leva fumaça, leva só fogo frio, não? Fogo frio e fumaça com LED. CDJ e o mixer. 4 CDJ e o mixer pra eles tocarem. Ali é um projetor. E aquela ali é a mala de bagunça. Isso aqui eles levam no Santo Cupido, né? É o set deles no Santo Cupido. O kit. Mas nos lugares a gente pede. No raio. Já pede o que vai precisar, como é maior a configuração. Isso aqui é específico pro Santo Cupido ou pra casa do tamanho do Santo Cupido. Aqui em São Paulo. Porque não compensa, né? Ficar carregando isso aí pro Brasil afora não vale a pena. Mas a gente manda as especificações, né? O modelo, as coisas e depois a prova. Pioneer Nexus 2. CDJ é a 2000. E o mixer é a 900. Qualquer festa aí top é esse kit que os caras tem aqui. Eles aumentam o kit. Colocam maior quantidade de peças, né? Mesmo sem necessidade eles deixam montado por stand-by. Dá um pau em algum. Acontece alguma coisa os caras... É de campo. É de campo. É de campo. Ele vai pro Santo Cupido? Ninguém sabe. Falei pra Camila botar ele nas costas. Vai lá no palco. A coisa entra pela janela. Pela janela já caiu no palco direto. E você, João. Será que o Pedro vai tocar doente? Espero que sim. Tô coitando. Tô indo lá, tá? Depois do caminhão passar no Pedro. E vou pular pro barco. Quando chegar eu vou fazer várias coisas novas. A gente vai tirar umas férias agora porque, né? Fazer esse show que ninguém merece, né? A gente terminou de construir um estúdio. Fazer um monte de show. Fazer um monte de coisa esse semestre, cara. Foi muito cheio. E a gente tá numa... Desde o ano passado. A gente vive aqui também. Agora tá um pouco... Na hora de dar uma... Uma encarregada aí. Pescarada da cabeça. Vem, eu não desmata nem a noite, né? É. Estamos no Santo Cupido. Eu sou o primeiro a chegar. Dois irmãos aí ainda... Um tá doente de cama. Tá vindo. Vai tocar doente. Porque somos todos doentes. E... O outro tá jantando. Porque ele é... Seu viado. É isso. Tem muito o que falar. Tchau. 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 Fala galera, tá bom pro show aqui, hoje eu fui na raça, tava doente, mas é isso aí, é, tomo aqui 5 nascentes cupidos ainda, tomamos uma ideia aqui, e hoje foi na raça, eu tava doente, tava não ainda, tô um pouco doente, meio quebrado assim, mas a gente dá 100%, a gente ama isso aqui que a gente faz né, e agora a gente vai descansar, eu parto com umas férias, então espero que vocês tenham gostado, vai ter mais show assim, pra mostrar pra vocês, os bastidores de cada show, se vocês curtirem mesmo, por favor aí, se inscreve no canal, comenta, curte, liga o sininho pra receber aviso de vídeo novo, e é isso aí, muito obrigado hein. Tchau, tchau.